Os boques são paranaenses de origem e paraenses por opção. Saíram de Cascavel para fazer só pecuária de corte em Santana da Araguaia, mas pelo talento e disposição se tornaram fortes empresários do agro. A Márcia Benevenuto entrevistou a família. Acompanhe. Música Nós viemos até a área de grãos do Grupo Boc para conhecer a família, conversar com eles e contar essa história de empreendedorismo que começou há 20 anos. E eu estou ao lado de Edelilson Boc, Janete Boc, o Henrique e também o Felipe. Bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Vou começar aqui conversando com o patriarca. Bem-vindo. Obrigado, Márcia, pela oportunidade. A gente, como você falou, a gente está aqui desde 2004 como fazenda. E de lá para cá a gente tem crescido. Nós somos uma empresa familiar, composta por meu falecido pai, meu tio, seu Moisés Boc, que hoje cuida de propriedades nossas em Sorriso, no Mato Grosso. E nós que estamos aqui tocando esse projeto, né, aqui em Santana do Araguaia, desde 2011, quando nós mudamos para cá com a família. Quando vocês chegaram para cá, imaginava de fazer já agricultura e pecuária? Então, o nosso projeto, já desde 2004, era nós entrarmos realmente no setor de agricultura, que é algo que já estava mais no seio da família. Tínhamos pecuária também no Mato Grosso do Sul, quando o grupo era com todos os demais irmãos, do meu falecido pai, mas a ideia aqui era realmente entrar com a agricultura. Mas como a pecuária aqui sempre foi muito intensiva, e ainda é até hoje, nessa região toda aqui do sul do Pará, Então, a gente veio, aos poucos, transformando a realidade de pecuária para a agricultura, né, e também transformando a pecuária no modelo de estilo agricultura mais tecnificado, mais moderno, que é o projeto que hoje está em andamento. O que vocês priorizam na empresa? É rural, é pecuária, é agricultura, mas é uma empresa, em termos de gestão, em termos de responsabilidade social, ambiental, qualidade. Quais são os conceitos que determinam a missão de vocês? Então, o objetivo sempre foi da gente desenvolver, fazer com que a gente consiga trazer para a comunidade uma oportunidade de trabalho, mais desenvolvimento, transformar essas terras, que até então, muitas delas estavam em fase de deterioração, ou então improdutivas, em áreas produtivas. Esse é o nosso principal objetivo. Sempre, logicamente, sempre com muito cuidado com a questão ambiental, com a questão ecológica, preservando sempre as áreas ambientais, as APPs, tendo as reservas legais devidamente em dia, organizados. Então, assim, o nosso objetivo sempre foi procurar trazer para a região desenvolvimento, prosperidade e oportunidade, que é o que está acontecendo hoje. Você não cultiva só soja e milha, né? Você cultiva árvores também. É, então, a gente sempre teve um carinho muito grande por plantar, né? Então, a gente sempre procurou, desde quando a gente chegou aqui, sempre que possível estar plantando, temos um plantio pequeno, mas é importante, de mogno, que é uma árvore que se desenvolve muito aqui na região. E, além da pecuária e da agricultura, que são objetivos principais nossos, né? Dentre elas e dentro desses projetos, nós temos o desenvolvimento todo ele voltado para essa questão do meio ambiente, cuidado, atenção, não só com essa questão ambiental, mas também com nossos colaboradores, as pessoas que nos ajudam e nos ajudaram até hoje a chegar onde a gente chegou. Quais são as expectativas aí? A gente fala em duas décadas, quais são as expectativas? O que você pensa de crescer para a próxima década, por exemplo? Vou limitar em uma década, mas a gente quer um negócio perene, né? O que a gente espera para frente é que realmente a gente possa continuar crescendo, graças a Deus isso tem acontecido nesses últimos 12 anos da gente que já está morando aqui e a gente quer continuar crescendo, continuar desenvolvendo, continuar trazendo oportunidades. A gente tem algumas ideias de tentar cada vez mais agregar mais valor a essa produção que a gente faz hoje, seja tanto na área da pecuária, na forma de transformação, seja na área de grão, também na forma de transformação. Já estamos fazendo alguma coisa, usando hoje boa parte da nossa produção na transformação de carne, já é um projeto, isso já vem acontecendo, mas a gente tem que tentar, na medida do possível e nas condições que a gente possa estar encontrando e tendo condições, de agregar mais valores, transformar mais essa produção que com certeza vai gerar mais renda, mais emprego para a região e mais oportunidade. Tudo isso que você disse de se consolidar aqui na região, de estruturar um negócio, de gerar renda, de impulsionar o progresso, a evolução desse lugar, desse estado e sonhar ainda para frente, seria possível sem essa mulher que está do seu lado? Ah, com certeza não, né? Como é que você se sente vendo ele falar de toda essa história de vocês e saber que você foi ter suporte desde o início? Olha, eu me sinto muito orgulhosa, com certeza, porque a gente, a família é muito importante e a gente só tem o sucesso graças a ela, né? Nós conseguimos trazer os nossos filhos, agora tem as nossas noras e os nossos netos estão aqui também. E por isso que eu digo, a mulher sempre tem que estar junto do homem, do lado, eu não vou nem ir na frente nem atrás, eu estou do lado dele. E ele me pediu, aceita o desafio? Bora! Então, a gente aceita o desafio e está aqui junto e por isso que a gente é muito feliz porque a família está junto. Não só como esposa, né? Mas como uma profissional que está na produção ali, no controle, no administrativo, né? O que você acha saindo de estatal, trabalhar em empresa rural? Um desafio muito grande, foi o que eu falei, aqui é um desafio muito grande porque estatal você trabalha é aquele horário, agora empresa, você não tem horário, é dia, é noite, a gente sempre se preocupa, leva a preocupação para casa e a família junto, né? Então, e administra, e tem muito, a gente lida com muitas pessoas, a gente adquire muito conhecimento, para mim, foi um desafio muito grande, muito grande, mas está sendo ótimo. Dá orgulho, né? Não, dá orgulho, é importante, né? A família, eu entendo que é a base de todo um projeto desse. A gente sempre se preocupou muito com a sucessão. Eu já sou da segunda geração, né? A gente já veio desse berço, da família, e sempre a preocupação lá dos meus tios, do meu pai, sempre foi em a gente poder dar sequência a todo esse trabalho, a todas essas oportunidades que foi criado. Sempre foi conseguido muito, com muito sacrifício. A gente trabalhou muito na vida, meus pais, meus tios, meu falecido avô, minha avó, né? Eles foram quem começaram tudo isso, e a gente só está aqui hoje graças à hombridade, à seriedade, a muito trabalho deles. E essa responsabilidade, obviamente, a gente vai passando para as próximas gerações, né? Graças a Deus, a gente tem sido feliz nisso, tem, os meninos têm assumido, né? Não só aqui, como também lá, em Sorriso, onde a gente tem outro projeto, e isso tem sido muito positivo, e nos anima a continuar desenvolvendo, a desenvolver novos projetos, e novos objetivos e desafios. Com certeza, já está vendo a sucessão, né? Com os filhos, né? Está vendo aí, tem todo o suporte, e vocês verão, certamente, a sucessão da próxima geração, né? Obrigada pela sua participação, eu vou conversar com os meninos ali um pouquinho, tá? Tá bom, não, obrigado, nós é que agradecemos. Agora, vocês se emocionam de novo, aí vou pedir licença, eu estou aqui, ao lado do Henrique Rodoiboc, e o Felipe Rodoiboc, e a gente já está aí, né? A nova geração, tomando conta. Quando você vê seu pai, sua mãe, falando desse jeito, como é que você se sente? A gente fica orgulhoso, né? A responsabilidade que eles passam para nós, é um desafio, e que nem o pai falou, é desde berço, né? Que a gente tem isso, desde quando a gente acompanhava meu falecido avô, que ensinou nós a trabalhar e se dedicar. E a gente fica muito feliz, Fica contente e emocionado até de falar. Do lado do irmão, é melhor de trabalhar? É bom, bom trabalho. Depende. Eles são gêmeos, né? A gente respeita as diferenças, né? E o amor dos irmãos. Você também está emocionado, Felipe? Estou um pouco, estou um pouco emocionado, é porque assim, quando tu fala trabalhar do lado do irmão, a gente tem aqueles conflitos por causa da agricultura e pecuária. Vamos colocar gado na palhada de soja? Ah, não vamos, porque nós temos dificuldade de construir palhada numa área que aqui é mais desafiador por causa do cascalho, areia, não é um solo igual do... Da época que nós trabalhávamos lá no sul, né? Meus avôs tinham lá no sul, que é uma terra mais argilosa. Então assim, tem esses conflitos, mas a gente vai se acertando. Vamos um ajudando o outro, vamos se dedicando, ajudando a reformar as áreas de pastagem, aceder uma área de agricultura para dar uma ajudada no gado, arrumar silagem. Então nós vamos se ajudando um com o outro e vai dando certo. Vamos falar um pouco de sistema de produção também. Que vantagem que você, como engenheiro agrônomo, vê nessa sinergia que tem pecuária, agricultura, também com as integrações para que essa produção seja mais rentável, mais eficiente? A vantagem que nós vemos assim de conseguir agregar agricultura com pecuária é principalmente conseguir fazer uma segunda ou terceira safra. Assim, agregar valor na tua área, porque tem muitas lavouras que só utilizam só soja e põem uma palhada ou utilizam soja e milho e não conseguem agregar a terceira safra. Então assim, agregando esses três, essas três pilares, que é soja, milho e boi, eu vejo que nós conseguimos otimizar muito a área. Porque assim, o solo é muito rico e porém muito caro se tu for ver, se tu não otimizar. O custo de produção é alto, então nós temos que aproveitar o máximo para conseguir explorar o solo para nos trazer rentabilidade. Obrigada. Já ouvi então a opinião do engenheiro agrônomo, agora o irmão médico veterinário. Mesma pergunta. que nem o meu irmão falou, com a terceira safra a gente agrega muito valor para a área. Hoje as áreas aqui se tornaram áreas mais caras, então tirando três safras você tem mais retorno para a fazenda. E outro benefício que eu vejo é que tu otimiza a questão da tua área na época que nós temos uma época de seca, otimiza aqui para nós deixar a área de lavoura que é a área de pecuária perene, a gente consegue tirar o gado dar um fôlego para o capim e utilizando a palhada de soja de milho a gente consegue melhorar o ganho desempenho do gado na seca que é onde tem um capim que tem mais mineral que é uma terra mais adubada mais corrigida. Obrigada então pela entrevista pelas informações de vocês. Amanhã a gente vai voltar com mais um programa aqui do Grupo Boc com o Henrique e toda a equipe técnica que acompanha esse projeto para falar do sistema de produção pecuário da integração desse projeto que ainda vai sediar uma etapa do tour da SM Feminist Confinamento no final de outubro. E agora para encerrar essa família linda aqui a gente agradece e eu quero que vocês fiquem juntos porque eu gostaria com toda a emoção que eu vi de um abraço pelo menos. Tchau, tchau